Digamos que é um pouco maior do que o seu quarto. Que lástima, não é? Agora o que foi mesmo que a gente combinou? Quando você se casar... Eu vou convencer meu marido a te comprar. E o que mais? Ia dar a sua liberdade em seguida. Muito bem. Agora vê se arruma um logo. Então tá. Tá entregue. O que foi essa, Nath? Vai com o homem. É sério que nenhuma lagrimazinha você vai chorar por minha causa? Vai logo. Você vai mesmo vir me buscar quando eu puder sair? Sim. E prometo trazer o José pra alegrar seu dia. De novo. Ah, Zenath. Grande esposa real. Vem. Não precisa ter medo. Essas são algumas das esposas e concubinas do farol. e essa será sua serva pessoal. E aqui sua cama. Como hoje é seu primeiro dia, não vai ser necessário que você participe de nenhuma aula ou atividade. Mais tarde você vai ser levada a um passeio pelo palácio. Pra conhecer melhor sua nova casa. por hora de escasse. Mais alguma pergunta? Não, senhora Miranati. Muito bem. Seja bem-vinda ao areio do nosso grande farol. Sinta-se à vontade. Algumas de vocês já têm sido treinadas aqui no Harem há algum tempo. Porém, outras chegaram recentemente. Saibam que estamos investindo em vocês e é esperado que façam justa essa grande oportunidade. Essa é a Zenate. A mais nova integrante do Harem. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Nas próximas semanas, vocês vão aprender a se cuidar. Afinal, a fama das moças do Harem é que são lindíssimas. Vamos começar com a higiene. Cuidar dos pessoais com o corpo. Depois vão aprender como administrar bem uma casa. Terão conhecimento de música, dança e comportamento. Às vezes, o farol requer algumas das moças do Harem para providenciarem seu entretenimento. Quem sabe um dia não sejam selecionadas. isso se aplicarem e aprenderem tudo o que será ensinado. Hoje, a aula é sobre cuidados pessoais. A limpeza de pele é primordial antes de aplicar qualquer creme. Assim, delicadamente. Sempre em movimentos para cima. Nunca forçando para baixo. Afinal, não queremos que nada caia. Não.